Saudações, meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje quero contar para vocês, novamente, um caso de um suposto lobisomem que foi filmado em uma das ruas de Ceilândia, Distrito Federal. Sou César, do canal Anamundi, e, meus caros, essa experiência foi filmada e dá até para ouvir os uivos da criatura, que acabou viralizando na internet e deixou os moradores da região em polvorosa. Mas, meus jovens, antes de conhecermos mais esse caso, gostaria de pedir uma ajuda de vocês que possam compartilhar esse vídeo, pois a plataforma não está enviando notificações para todos. E deixem seu like no começo para não esquecer, como uma nova regra que me parece que está acontecendo, só estão enviando notificações para quem está deixando o like. Então, você que gosta do nosso canal, fidelize com a gente. Agora, vamos conhecer essa sinistra história, indo agora direto aos fatos. Lobisomens são criaturas muito sinistras, relatadas pelo mundo todo, e tema de muitas histórias ao redor do mundo, e mais do que alguns pesadelos. Diz a lenda que, quando o sol se põe em dias de lua cheia, o céu estrelado é ideal para a aparição do lobisomem, um ser mitológico que é metade homem e metade lobo. Aparentemente, a lenda está sendo levada a sério por internautas, que dizem que há um lobisomem à solta nas ruas de Ceilândia. Coincidência ou não, o período da lua cheia começou na quinta-feira, dia 1º de outubro de 2020, e vai até a próxima sexta-feira, que é dia 9 de outubro também de 2020. Um vídeo postado em uma rede social intriga os moradores do Distrito Federal. A imagem seria de um lobisomem em uma rua de Ceilândia, sob a lua cheia, na noite de quinta-feira, dia 1º de outubro de 2020. A cena inusitada viralizou na web. O flagrante, o vídeo não tem nenhuma informação detalhada, mas dizem que as aparições aconteceram na QNO-19, na expansão do setor O e no P-Norte. Foi filmado em meio a uivos de cachorro. Um homem, sei lá o que é aquilo, caminha como se fosse um cachorro no meio do mato. Relato de quem viu o vídeo. As imagens são de baixa qualidade, mas um dos vídeos, que dura 44 segundos, é possível ver uma criatura avançar alguns metros sobre quatro patas. Logo depois, ele se levanta e corre por uma calçada ao fundo. Também é possível ouvir o latido e o uivo dos cachorros da vizinhança. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não se sabe ser um lobisomem, mas autoridades pedem que vocês da capital não saiam à rua durante a noite. É sério, não estou de brincadeira. No entanto, é importante destacar que esse lobisomem de Ceilândia muito provavelmente estava em turnê, já que também teria sido visto na cidade de Taubaté e Barra Bonita e também no interior paulista. Jovens, o que será que assombrou esses moradores? O que é aquilo que está se movendo feito um cachorro? Você que mora em Ceilândia, diga para a gente o que seria aquilo. Seria mesmo um lobisomem ou outra criatura? O que vocês acham? Dê essas opiniões para a gente que é muito importante. Se você não conhece o nosso canal, tratamos de casos misteriosos e mistérios sobrenaturais sem solução. Já se inscreva, você que curte esses assuntos, seja um inscrito ativo e nos ajude a divulgar o canal. Já marque esse vídeo nos seus favoritos e compartilhe com seus amigos, pois nosso canal não é bem difundido na plataforma. Então a divulgação acontece mesmo na raça. Então conto com sua ajuda. Se assistiu a gente até aqui, não sai sem antes deixar seu like. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.